Olá, meu irmão, minha irmã, que alegria mais uma vez estarmos juntos no nosso programa Palavra de Deus Meditada. Nesta semana com a nossa série de meditações acerca do sacramento da reconciliação e dos principais mandamentos de Deus para nós. Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, não pecar contra a castidade, honrar pai e mãe e os outros mandamentos que o Senhor coloca para nós. No dia de hoje nós iremos acompanhar a partilha da Palavra, a meditação da Palavra, através da nossa irmã Claudete. Antes de irmos para a meditação da Palavra, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria, que ela possa abrir o nosso coração à Palavra de Deus Meditada. Rezemos juntos. Boa tarde, que alegria estarmos novamente neste programa Palavra de Deus Meditada. E esta semana é uma semana especial, onde nós vamos falar um pouco dos dez mandamentos, para que eu e você possamos, nesta quaresma, fazer uma ótima confissão. E eu quero partilhar com você hoje, neste dia, nesta tarde, dois mandamentos. Não matar e não roubar. Que é o quinto e o sétimo mandamento. E eu convido você a abrir sua Palavra, lá em Êxodo 20, versículo 13 e versículo 15, que vai falar assim para nós. Não matarás e não furtarás. Isto é uma ordem de Deus para nós hoje. Mas Jesus Cristo também, no tempo que esteve conosco, que Ele esteve aqui na Terra, lá em Mateus, capítulo 5, do versículo 21 a 24, Ele nos ensina algo muito importante. Ele muda algo, transforma um desses mandamentos em algo mais íntimo da pessoa humana. E nos faz refletir. E é essa reflexão que eu trago para você, nesta tarde. Lá em Mateus 5, do 21 a 24, o Senhor nos ensina. Ouviste o que foi dito aos antigos. Não matarás, mas quem matar será castigado pelo juiz do tribunal. Mas eu vos digo, todo aquele que se irá contra seu irmão, será castigado pelos juízes. Aquele que disser a seu irmão imbecil, será castigado pelo grande conselho. Aquele que disser louco, será condenado ao fogo da gêna. Se estás, portanto, para fazer a tua oferta diante do altar, e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta diante do altar, e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então, vem fazer a tua oferta. Isso nós vamos refletir um pouco, para falar sobre esse mandamento. Não matar. Meus irmãos, para a gente fazer uma boa confissão, nós temos que fazer uma reflexão da nossa vida. Muitas vezes a gente acha que esse mandamento é só para aquele que pega um revólver, que pega uma faca, e vai lá e mata seu irmão. Mas hoje o Senhor quer nos ensinar muito mais a gente entender e ir além desse mandamento. E uma das coisas que nós podemos refletir na nossa vida, é que todas as vezes que eu e você temos o sentimento de inveja, a inveja, ela começa algo dentro do ser humano. A inveja é algo que vem transformar aquele sentimento de alegria, aquele sentimento de amor, aquele sentimento de amizade com alguém. E você começando com a inveja, você começa a querer destruir aquela pessoa. E foi assim no Antigo Testamento, quando Abel e Caim também, houve inveja de um dos irmãos. E eles, aconteceu o primeiro homicídio, digamos assim. Foi naquela época já. Por quê? Porque a inveja já estava no coração. Então nós temos que ter esse zelo, olhar para dentro de nós. Será que eu, hoje, na vida que eu tenho, eu não tenho inveja de alguém? Eu não tenho um sentimento de inveja pelo irmão? É o momento de nós refletirmos também. Outra maneira também de nós refletirmos esse mandamento, é o homicídio voluntário. É aquele que realmente, a pessoa vai e mata voluntariamente. A pessoa vai e faz aquele crime. Isso é um pecado gravíssimo diante de Deus. E nós não temos o direito, meus irmãos, de tirar a vida de ninguém. Outra maneira também, que hoje nós temos que pensar muito, e dentro da nossa política, é a questão do aborto. Peca quem faz o aborto, mas peca também aquele que aprova as leis. E nós, como católicos, nós precisamos sim ir contra essas leis que matam o ser humano. Nós precisamos refletir os nossos pensamentos, muitas vezes. A gente lê muitas coisas, a gente vê muitas coisas na televisão, e muitas vezes o nosso pensamento acha que aquilo está certo. Mas hoje o Senhor está nos chamando. O aborto não é da vontade de Deus. Outra coisa importante é o suicídio. Meus irmãos, ninguém de nós, ninguém de nós tem o direito de tirar a sua vida. Quando nós nos deparamos com as nossas lutas, com as nossas dificuldades, quando nós temos os nossos problemas, muitas vezes nós entramos em depressão, muitos de nós pensamos no suicídio. E esse não matar, ele está ligado na nossa vida, na nossa intimidade. Porque nós precisamos buscar o Senhor. Quantas vezes você, ou eu, ou alguém que você conhece, teve esse pensamento de suicídio? Isso desagrada o Senhor, isso entristece. Então nós precisamos entender que o suicídio também faz parte desse mandamento. Algo importante também, que muitas vezes a gente não leva em conta, é o respeito pela nossa saúde. Muitas vezes nós, homens e mulheres, achamos que podemos fazer o que a gente quer, usar da nossa liberdade, da maneira que a gente quer, e a gente não cuida da nossa saúde. E nós nos deparamos com os vícios, com a gula, com a bebida, com a droga. E tudo isso faz com que o meu corpo vai padecendo. Então todas essas situações, elas estão dentro desse mandamento. E algo muito importante também, meus irmãos, que a gente tem que deixar claro aqui, que é a questão do órgão público. Todas as vezes que nós temos corrupção, por exemplo, dentro do órgão público. Todas as vezes que uma pessoa está na fila do SUS, por exemplo, e por causa da corrupção aquela pessoa acaba morrendo, também ali esse mandamento está sendo violado. Então é muito importante nós termos esse zelo pelo nosso irmão. Não matar. A corrupção, ela traz isso, ela mata pessoas. E o outro mandamento também, que hoje nós somos convidados a refletir, é não roubar. Muitas vezes a gente acha que esse mandamento, ele é simplesmente a pessoa que vai até um banco roubar, uma pessoa que vai roubar um celular, uma pessoa que vai roubar o carro, o carro de alguém, uma pessoa que vai fazer um crime ali. E hoje a gente quer refletir um pouquinho sobre esse mandamento também, que não é só isso. Muitas vezes nós roubamos, quando estamos numa grande empresa, por exemplo, achamos que aqueles donos das empresas têm muito dinheiro, então eu posso sim roubar, eu posso sim defraudar aquela pessoa. E hoje o Senhor nos chama a entender que não é assim. Muitas vezes também nós temos a oportunidade de manipular valores de notas. As pessoas vão no comércio, as pessoas vão comprar, responsável por alguma empresa, ou até alimentação, e na hora de acertar, pede ali um pouquinho maior o valor. Tudo isso é roubo. Tudo isso desagrada a Deus. Então nós temos que entender que tem as situações da nossa vida que nós temos que olhar para dentro de nós. Às vezes a peça de um carro que quebra, vale 20, eu vou lá e coloco 100 reais. Então assim, todas as situações, Deus está nos dando essa semana para a gente refletir, sabe? Para a gente entender que esses mandamentos são necessários para a nossa salvação. Eu convido você a refletir isso. Pedir ao Espírito Santo que molde o seu coração para que nós possamos juntos vencer esses desafios da nossa vida que todos os dias batem na nossa porta. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre. Seja louvado. O Espírito Santo O Espírito Santo Obrigado.